É muito importante ser a primeira coisa que você faz quando você chega aqui em Noronha. E olha, acabou, acabou, não tem choro, não faz o passeio. Música Chegamos, agora aqui o procedimento é um pouquinho diferente, é quase uma imigração que a gente vai fazer. Música Todas essas pessoas que vocês estão tendo paradas aqui, elas estão preenchendo a ficha porque elas não pagaram antes a taxa ambiental. Como a gente pagou, a gente vai direto. Linha exclusiva aqui, uma fila direta, ninguém. Música Olha, é impressionante como as pessoas não vêm com as taxas já pagas. E aí fica uma fila ali, o pessoal preenchendo o formulário, pagando. A gente em dois minutos passou a resolver tudo e já está aqui, com as malas na mão, prontinho para poder ir embora. A gente fica com algumas vias disso. Uma delas para a gente passar em uma catraca e ter acesso aqui à sala de malas. E mais essa daqui que a gente vai entregar quando a gente estiver saindo da ilha. Então agora, olha, enquanto o pessoal está tudo lá dentro, a gente já está indo embora. Vamos! Música Olha, Noronha é um lugar que é super pequeno e assim, 10, 15, 20 minutinhos no máximo você está em qualquer lugar da ilha. Mas os acessos eles não são fáceis e transporte aqui é primordial. Na verdade o que as pessoas mais usam mesmo é isso aqui, um bug. Você vai ver em todo lugar da ilha, todo mundo aqui já chega muitas vezes já até agendado, fica o período todo com bug. Só que o problema é que ele é muito caro. E a gasolina aqui também é muito cara, porque tudo chega de longe, de barco, enfim. Mais de 7 reais o litro. Gente, 7 reais o litro da gasolina isso aqui, bebe gasolina. Só que assim, é o meio de transporte mais comum aqui da ilha. Tanto que provavelmente você vai ouvir ao longo dos vídeos o barulho dele passando o tempo todo, porque todo mundo usa, porque ou você faz isso ou você usa táxi. Se você for usar o táxi tipo uma, duas, três vezes por dia, sai muito mais barato, tá? Isso aqui dá mobilidade. Mas o que você tem que saber é assim, já se preparar pra facada. A gente tá na baixa temporada e uma diária de um bicho desse aqui, ó gente, custa 250 reais. E aí se você for fazer mais alguns dias, a partir de três dias, eles começam a negociar aí por 220, 230. Isso aqui, ó, a gente conseguiu fazer por 175 a diária. Depois de muita negociação e pegando por 4 diárias. Mesmo assim dá 700 reais. Só que quando a gente passou o Réveillon aqui em Noronha, gente, o Réveillon, que é assim, o momento mais esperado de Noronha, essa diária subiu pra 600 reais. Isso mesmo, gente, 600 reais por dia, se você conseguisse, porque esgota, e se você alugasse por no mínimo 5 dias. Mais combustível. Mais combustível. Então é muita grana. Existe uma terceira opção, que é o ônibus, mas o ônibus ele passa só na rodovia, que é uma BR. Só que tem muitas praias que são longe, assim, então você tem que andar muito. Ó, o ônibus tá bem aqui, ó. Esse é o ônibus. A gente usou muito esse ônibus da outra vez, mas agora vamos embora, que a gente tem muita coisa pra fazer na ilha ainda. A gente vai mostrar pra você ao longo dos próximos vlogs, que pra acessar vários pontos aqui da ilha, você precisa dessa carteirinha, porque essas áreas, elas estão dentro de Parque Nacional. Então, você precisa dela pra ter acesso. Você pode fazer essa compra aqui na ilha, mas você também pode já se antecipar, comprar pela internet, e aí chegar aqui, só retirar em um quiosque como esse aqui. São vários pontos aqui na ilha pra você retirar. Esse é um deles. Você chega aqui, apresenta seu voucher, já pagou com o cartão de crédito, pega a carteirinha e tem acesso liberado. Você paga a taxa uma vez e tem acesso por 10 dias corridos ao Parque Nacional. Hora da gente usar pela primeira vez a nossa carteirinha do Parque Nacional. E não é pra entrar em algum lugar, não. É pra fazer o agendamento de algumas trilhas. Afinal de contas, aqui em Noronha, as praias são super conhecidas, mas as trilhas também tem algo muito especial. A gente tem que vir aqui no centro de visitantes, já com a nossa carteirinha, ou se você não tiver a carteirinha, você pode fazer aqui na hora, e agendar essas trilhas. É muito importante ser a primeira coisa que você faz quando você chega aqui em Noronha. Afinal de contas, as vagas são todas limitadas, então você tem que chegar aqui, fazer esse agendamento o mais rápido possível, senão você corre o risco de ficar sem. E olha, acabou, acabou, não tem choro, não faz o passeio. Então vamos ver agora que tipo de trilha a gente consegue agendar aqui, falando pra você que são três tipos. Algumas trilhas você agenda um período, é o período que a maré tá mais baixa, que você pode visitar. Então qualquer horário que você chegar desse período, você pode entrar. Desde que você seja agendado. Desde que esteja agendado. Você tem também as trilhas que você pode fazer sozinho, você agenda um horário, aí sim é um horário, não um período, e faz sozinho. E tem as trilhas que você necessariamente vai precisar de um guia pra ir te levando pelos caminhos. Mas aí você tem que pagar um guia pra te acompanhar. Vamos ver o que a gente vai fazer então. Vamos lá. Duas trilhas agendadas aqui então pros próximos dias. A gente já tá aqui com os ingressos, com os vouchers. Importante deixar claro que como essas duas trilhas aqui, elas não precisam de guia. A gente não paga nada aqui pro Parque Nacional. A gente já pagou o valor do ingresso. Vocês vão acompanhar com a gente então. Promessa de imagens muito legais aí, porque são duas trilhas, ó. Top! Então fica aí que a gente já vai ver qual é a primeira. O que é isso? E a nossa primeira pousada, vão ser duas, a primeira já está bem aqui na frente, a outra fica aqui pertinho também, vou mostrar para vocês, é muito legal, vamos lá. Então essa aqui é a Estrela Lunar, é a primeira pousada que a gente vai ficar dessa vez aqui. Olá, Tais, tudo bem? Tudo bem? Então aqui você já tem toda essa área de vidro aqui, que é super bonita. E aqui vocês estão vendo que vocês têm vista para o morro ali, de todo lado. Então é onde serve o café da manhã, vocês veem uma área bem ampla, na verdade serve o café da manhã e chá da tarde, a partir das quatro da tarde. E agora a gente finalmente chegou no nosso quarto, quarto número 21, o último aqui do corredor, mas é por um motivo muito especial. Então vamos lá conhecer o quarto, finalmente, aqui da Estrela Lunar, no Fernando de Noronha. Eu já deixei com a janela aberta, para vocês terem uma ideia de quanto esse quarto é bonitinho. Então aqui você tem essas duas caminhas, tem uma apresentação bonita, aqui você tem uma cabeceira. Tem um armário que a gente já transformou em um guarda-roupa central de trabalho, então vocês não reparem na bagunça, mas esse aqui é um armariozinho, que você também pode pendurar a coisa. Uma mesinha para duas pessoas, fica aqui num cantinho. O ar-condicionado fica bem aqui em cima, gente. Tem um frigobar aqui, amarelo, para combinar com a mesinha e com a cadeira. Ele vem abastecido, refrigerante, quitoreite, todinho, suco. Olha que gracinha essa luminária, gente. Esse é o banheiro com box, faz toda a diferença, porque banheiro alagado é uma desgraça, né? Eu gosto daqui, acho essa região super gostosa. Ela não fica ali na Vila dos Remédios, no centrinho, mas é muito tranquilo e tudo muito próximo. Então você faz muita coisa a pé, você consegue ir na praia a pé também, as praias aqui de perto. Então é muito tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.